A Taysan vai falar sobre o jogo, a participação do Fluminense no campeonato e agora o que que vem pelo futuro para a equipe feminina do Fluminense. Boa tarde Taysan. Boa tarde, realmente o resultado não era aquilo que a gente esperava, fizemos um bom jogo dentro de casa. Muitos erros de tomada de decisão, muitos erros de posicionamento corporal, mas o grupo está de parabéns por ter chegado até aqui. Agora é continuar trabalhando, o que não pode e o que acontece muito no futebol feminino é um resultado a trabalhar todo um trabalho. O Fluminense tem sete meses de trabalho no futebol feminino, é vice-campeão carioca sub-14 com todas as categorias desde o sub-12. E esse trabalho não pode ser apagado. O que fica é um resultado negativo que a gente tem que reverter isso aí para poder subir no ano que vem. O trabalho continua, se é o que a gente quer, se é o que o clube quer, um trabalho consolidado, um trabalho a médio e longo prazo, ninguém se torna vencedor de um dia para a noite. Parabéns ao Grêmio pela classificação, vieram jogar dentro de casa, jogar contra o Grêmio dentro de casa em qualquer modalidade, tanto no feminino quanto no masculino, é muito difícil. Elas foram merecedoras do resultado e a gente tem que continuar o trabalho e continuar trabalhando. Vem o campeonato carioca por aí, o campeonato brasileiro sub-18 e é isso, cara. Ano passado o Grêmio passou por uma situação de também não vir com um time tão bom, não foi bem na competição e trabalhou e deu uma estrutura melhor para as meninas para que o resultado agora foi esse. Então o trabalho é isso, a médio e longo prazo e esperar porque as vitórias e os títulos são construídos com trabalho. E o Fluminense está construindo muito bem isso, então os títulos vão ser consequências de um bom trabalho. Taisson, dia 7 de julho começa o campeonato mundial, Copa do Mundo, na França. Como é que a profissional Taisson Passos vê a perspectiva da seleção brasileira nesse novo momento?